E aí galera, é o seguinte, se você ficou de olho nos meus últimos vídeos, eu fiz unbox de headset, de mouse, de teclado, equipamento pra caralho E eu falei que tinham na verdade 3 caixas menores de uma caixa e tinha uma caixa enorme e muito difícil de carregar Eu vou dar uma abaixadinha aqui, só pra vocês terem uma noção Olha o tamanho da criança que está aqui, opa, do meu lado, vocês já devem ter visto no título o que é Olha o tamanho disso aqui, sério, eu vou abrir e vou montar e vou mostrar pra vocês o resultado E eu espero que vocês gostem, eu tô muito feliz que eu ganhei esse presente da AK E eu vou mostrar pra vocês agora, neste vídeo, como é que ela vai ser E aí Bom galera, então esse foi o vídeo, eu vou mostrar pra vocês Foi o processo de montagem da cadeira, eu montei sozinho, vem com manual, vem com uma luvinha muito maneira Que inclusive está aqui ainda, pra que eu fizesse sem machucar minhas delicadas mãozinhas de gamer E aqui está o produto final, a Car Racing Blue, velho Esse modelo é muito louco, eu achei ela muito linda Ela é extremamente confortável, ela é grandona, eu estou usando uma almofadinha lombar aqui também Eu tirava, porque a almofadinha fica solta Eu posso mostrar pra vocês esta almofadinha lombar aqui, ó Muito bacana, muito confortável a cadeira E vai ser fundamental agora pra minha montagem do meu setup Eu estou aí com planos futuros muito legais Como vocês puderam ver recentemente, aí temos algumas novidades aí no canal Deixa eu me arrumar aqui a câmera só E vocês vão ficar sabendo das coisas daqui não muito tempo Mas foi uma novidade muito boa, eu queria agradecer o pessoal da AK que me mandou a cadeira Eu fiquei realmente bem feliz de ganhar este presente Quem não gosta de ganhar presente com cheiro de novinho Mano, os braços dela são ajeitáveis, são bem largos Ela é bem grandona, né Eu como sou gordo, gosto de coisa grande, coisa espaçosa E a AK realmente atendeu essa minha necessidade de ser grande E além de ser extremamente confortável E além de ser extremamente bonita, né Ela só com uma azulou mais o meu setup, né Isso realmente também me agrada bastante Deixou a costura dela em azul Ela tem toda aquela inclinação incrível, né Então eu posso, por exemplo, vir até aqui, assim, ó Tchau, gente, ó Se liga, estou aqui, ó Baixando, estou almofadinha, deitar, leque Só relaxar Tem, obviamente, né Como ajeitar ela pelo pistão de ar, né Aquele cilindro de ar Mano, uma cadeira sensacional Eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada aí no topo da descrição É um produto mais caro Mas quem trabalha na área precisa de uma cadeira gostosa Precisa de uma cadeira confortável E de uma cadeira que vai ajudar você a manter uma boa postura Vocês podem ver no caso do Drizzy aí também Que ele também fez a montagem Mano, a sensação é realmente que a cadeira te abraça, sabe É uma delícia Pra quem passa o dia inteiro aqui É fundamental que você tenha uma cadeira bem confortável e bem gostosa O link da K está aí no topo da descrição Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo Tá aqui, se você gostou, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrever no canal para muito mais conteúdo Muito obrigado, pessoal Espero vocês numa próxima Um abraço do Patrife, até lá E valeu!